Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, vai continuar essa série do FIFA 18 aqui no modo A Jornada com o Alex Hunter e bora lá mano, vamos antes de começar aqui dar uma olhada nas nossas redes sociais aqui no nosso Twitter né, na verdade, temos aqui um tweet velho da nossa irmã, fiz minha estreia pela seleção feminina, Alex Hunter, valeu por vir me ver e trazer junto o meu ídolo Thierry Henry, melhor dia da minha vida, eu falei que ia ficar maluca quando vi isso, Thierry Henry mano, temos mais alguns tweets aqui velho, vambora velho, vambora, tentar aí levar né, já, vamos dar uma olhada no campeonato aqui, eu acho é, já estamos na fase mata-mata, se eu não me engano, vou só dar uma olhada aqui para confirmar tá, já estamos então na fase mata-mata, vamos pegar aí o Portland, não tem como aumentar essa tela, então eu não sei como vai funcionar isso daqui, agora são as eliminatórias, depois já temos ali a semifinal né, se eu não me engano, se eu não me engano é assim que funciona, beleza, então bora aqui voltar velho, vamos lá, avançar aqui É isso aí, quando parar, abre o plano Alex? Bom, então No seu último jogo na Premier League, a torcida te vaiou E aí, como se sentiu? Qual foi a primeira coisa que você fez depois? Ai cara, eu fiquei péssimo Eu acho que foi a pior sensação da minha vida, sei lá Mas, na verdade, eu não fiz nada, eu só tentei me afastar daquilo tudo Viu? É isso que eu quero, aquela sensação Eu quero que traga aquela sensação de volta, eu preciso que traga aquela sensação de volta pra cena Aquele garoto, aquele garoto te oferece uma Coca-Cola e você decide beber Moleque maneiro? É, generoso Generoso, você bebe a Coca-Cola e se sente renovado, com um novo ânimo Você quer dar alguma coisa especial pra ele, não quer que ele se esqueça disso É isso aí, legal Você consegue Tá, tá Tá pronto? Tô pronto Manda ver Vamos ensaiar mais uma vez Silêncio no estúdio E ação Oi, Alex Alex Hunter? Sou eu Não liga pra eles, não sabem de nada Você é o melhor Você quer uma Coca? Tudo bem, pode ir tomar Tá bom, beleza Fala sério Ninguém vai acreditar Você tem celular? Tenho Chega mais então Corta! Isso! Perfeito Muito bom, pessoal Foi bom? Caramba, achei que fiquei um pouco nervoso Não tava soando demais? Não, foi incrível Você checou o áudio? É, olha o Hunter maluco Viramos uma estrela aí nos comerciais Fechamos aí uma parceria com a Coca-Cola E fizemos aí nosso primeiro comercial Mano, bem da hora O Hunter é um ator, né, velho? Bom, bora aqui avançar E já temos aí o nosso próximo jogo aí contra o Portland É um jogo aí, né, pelos playoffs Então temos que ganhar para tentar ir para as semifinais Eu acho, não tenho certeza Mas acho que essas são as quartas e finais Já vamos para as semifinais Ganhando esse jogo Então bora lá, mano Los Angeles Galaxy contra Portland Agora é mata-mata Se a gente ganhar é semifinal de conferência Se perdermos Então acabou a temporada É agora que começa o trabalho duro de verdade, senhores Com muita luta Nós podemos conquistar qualquer coisa Até o que disseram ser impossível Impossível como um velho mexicano disputar seu primeiro mundial Sim, você pode Beleza, então é isso mesmo, né Vamos jogar agora as quartas e finais da conferência Depois temos aí a semifinal Depois temos a final Eu acho que quem ganhar, né, dessa conferência Joga com o ganhador da outra conferência Uma final, não tenho certeza Quem souber, diga aí nos comentários Vamos jogar aí novamente de centro avante É mais fácil, né Eu ver aqui a nossa posição antes de começar o jogo Então bora lá, mano, para o jogo Beleza, bora lá para o jogo Estamos jogando aqui em casa novamente Em Los Angeles Para Los Angeles Galaxy contra Portland Chama vocês ouvindo um pouco, né, ouvindo e vendo e vendo as apresentações dos times, os elencos, a torcida e tudo mais, velho Tá então, mano, foi campeão, pelo que eu vi numa placa em 2005, né, se eu não me engano, foi o último título do Los Angeles Galaxy Também não tenho certeza, tá aí, fique de olho, Jonathan dos Santos 27 anos aí, mexicano Uma das estrelas aqui do Los Angeles Galaxy Tá aí então a escalação do Los Angeles Galaxy E vamos lá, mano, direto para o jogo Primeiro jogo, né, e único das quartas e finais Eu acho que é um jogo só, eliminatório mesmo Ganhar passou, perdeu, já era, tá eliminado Vamos lá, tá valendo Tá valendo, começa o jogo Los Angeles contra Portland Já manda Hunter, já manda Hunter Hunter recebeu Tem Zardes no meio Ele segura, vai vir o cruzamento perfeito De Hunter, chega Hunter E a zaga e tira para o escanteio O cruzamento do Hunter foi na cabeça ali do jogador do Los Angeles Mas chegou antes ali a zaga do Portland Vamos lá, primeiro escanteio do Los Angeles Eles vêm para cima, eles querem essa barra na semifinal Foi um levantamento, Hunter cabeceia, desvia Deu impedimento Deu impedimento ali o juiz, mano Conseguimos dar uma casquinha, né Desviar a bola Mas em posição de impedimento E tomamos uma nota ruim, né, por isso Não concordo nem um pouco com isso Eu ainda tentei, velho, fazer alguma coisa ali Mas infelizmente estava impedindo Mas vamos lá, vamos lá que já vem de novo Los Angeles Alex Hunter segura, tenta tirar da marcação Foi bem agora na marcação Consegue recuperar ali o time do Portland Já recuperou Alex Hunter, tem Zadzer Ele tenta do outro lado Vai vir o chute Defende o goleiro Gleison Vem para cima o Los Angeles Bom passe no Hunter Foi um pouco curto Mas conseguiu chegar ali O Alex Sandrini, né Se eu não me engano Conseguiu um bom chute Uma boa defesa do goleiro do Portland Lá vem de novo o Los Angeles Levantamento Cabeceia Jones Vai para fora Fizemos falta Tá de sacanagem, né, mano Tá de sacanagem que o juiz deu falta, velho 43 minutos Jogo complicado Alex Hunter tenta sair da marcação Marcação em cima dele Só na bola Dois minutos aí já cresce Vai tentando voltar o Hunter Para buscar a bola Não consegue Foi bem agora Foi bem Vamos lá Tentar o último ataque Vamos tentar o último ataque Do Santos Vai demorou Demora demais Para tocar a bola Final do primeiro tempo 0x0 Jogo disputado Jogo aqui em quartas e finais E vamos lá Para o segundo tempo Sou obrigado a vir buscar jogo aqui, mano Tá bem complicado, hein Viu buscar jogo o Hunter Segura Sai da marcação Toca do lado Colocou o Hunter de novo Bom passo ali para os Ardes Tem Hunter passando Recebeu o Alex Hunter Pode abrir na lateral O passo foi mal Mas conseguiu recuperar o Alex Hunter Segura Vou tentar o cruzamento Girou bem Vem o cruzamento Tira a cabeceia Tira de lá De qualquer jeito A zaga do Portland É lateral ali Para o time Olha, o Hunter não foi Estou ouvindo as instruções Não, ouvi as instruções Estou fazendo duas assistências E vencer a partida Nada fácil Mas vamos lá O Santos Mandou na área Tentou o cruzamento Power em cima Vamos Hunter Vamos Hunter Tentar buscar Complicado, né, velho Ninguém ajuda aqui na marcação O Hunter fica igual o Bobinho Aqui, mas consegue recuperar o Alex Hunter Segurou Vem o passe do Santos Que bom passe No meio Giovani Voltou atrás Não entendi o porquê Levantamento Tira de lá Zaga Não pedi a bola Nenhum momento agora Mesmo assim Os caras se confundiram Inteiro ali, velho O time não está bem hoje Mas vamos lá Precisamos apenas de um gol Vem o levantamento Cabeça e atira De la zaga O Hunter já se apresenta Na lateral Mas o rebote ali É do time do Portland Vamos lá Alex Hunter Não foi tão forte Foi muito forte Na verdade A bola foi pra fora Continui tentando Aí Alex Hunter 21 toques ali A distância de 2km Boa recuperação Alex Hunter Na frente Coloca na frente Alex Hunter Tem marcação em cima Na frente Muito na frente Consegui recuperar Alex Hunter Mas veio por baixo Ali só na bola Consegui recuperar o Portland E dá o bicão na frente Vamos lá Vamos lá A Galaxy Manda Hunter Manda Hunter Recebeu a Alex Hunter De primeira Deixou ali atrás Do Santos Giovani Segurou Boa bola no lateral Pode sair o cruzamento Vem o cruzamento Vai pra fora Alexandrine Manda pra fora Quase Sai o gol do Los Angeles O Los Angeles não faz Uma boa partida Mas vamos ter As melhores oportunidades Do jogo Por enquanto 0x0 Persiste o empate Com recuperação Alex Hunter Segurou Bom passe Alexandrine Segura um pouco Segura um pouco Vem o cruzamento Cabeça do Santos A escanteio Mais um escanteio Para o Los Angeles Quem sabe agora Tem Hunter na área Vamos ver esse cruzamento Vamos ver esse cruzamento A bola vai lá fora Vandami Cabeça Defende o goleiro Clemson Muito bem que não tivermos Uma chance Sete de fire Para o gol A bola não está chegando Hoje no Alex Hunter Novamente Alex Hunter Segurou Tirou bem Vai pra cima Alex Hunter Vai pra cima Alex Hunter Tira de todo mundo Vem o chute Gol É do Los Angeles Galo aqui Alex Hunter Pegou Decidiu sozinho Alex Hunter Invadiu a área Ninguém foi pra cima dele Ele chutou cruzado Chutou cruzado Pra abrir o placar 1 a 0 Para o Los Angeles Galo Por enquanto Vamos passando Para a semifinal É isso Quando o time não está jogando bem O craque precisa pegar a bola Colocar debaixo do braço E tentar descender o jogo Foi isso que o Hunter fez 1 a 0 Para o Los Angeles Vandami Foi bem na bola Quem sabe mais um Quem sabe mais um Pedi a bola na frente Boa bola Giovani Chegou pra Hunter Faz nada hein Juiz Faz nada Juiz Que isso que tá aí valendo Final de jogo Já está no meio finalzinho Temos um pouco mais de tempo Mas tá aí Classificado Los Angeles Galaxy Graças a aí o gol Do Alex Hunter 1 a 0 Em cima do Portland Que jogou bem demais Como guerreiros Mas quem passa aí Para a semifinal É o Los Angeles Galaxy Conseguimos apenas aí A nota boa né Nenhuma assistência Conseguimos também é claro Vencer a partida Bora lá mano Continuar Você foi eleito Melhor em campo Alex Fez uma partidaça hoje Quer fazer algum comentário Sobre o jogo Tenho 10 craques Jogando comigo E fui eleito Melhor em campo Sim é claro Que isso é demais Então parte do crédito É pro resto do time Com certeza Ninguém ganha Um jogo sozinho Por melhor que seja É assim que funciona No futebol Pra mim Esse lance de melhor em campo Bom É o reflexo De um ótimo time Não de um único jogador Obrigado por falar com a gente Alex É eu quis ser tão arrogante Hoje mano Mas na verdade Hoje decidimos sozinho O jogo velho Se o Hunter não pega aquela bola Coloca debaixo do braço Não iria sair o gol Beleza Vamos aí então 93 minutos jogados Um gol Nota de 8 Não ganhamos nem um bônus Ganhamos 2.600 Ganhamos aí 500 também Por marcar um gol Nosso valor aí Tá quase ali 16 milhões 16 milhões de euros Se eu não me engano Ou de dólares Não tenho certeza agora Eu não vi o símbolo ali Antes de Antes de falar Mas Estamos nos Estados Unidos Sei lá Pode ser dólar Mas Como viemos aí da Inglaterra Pode ser euros Não tenho certeza Quem deu uma olhada aí Diga nos comentários Bora aqui avançar Não Antes vamos aqui Nas habilidades Eu vou equipar então Essa que eu queria habilitar Já né Passes curtos Carrinho Controle de bola Tem controle de bola E drible aqui mano Vou colocar um drible também Boa mano Vai faltar bem pouco agora Para terminarmos aqui né Todas Essas habilidades Tudo custa 1 aqui ó Bem de boa Então essa aqui custa 3 Aqui custa 2 Então ó 3, 5, 6, 7, 8, 9 9 para fechar esse lado aqui E 1, 2, 3 6, 7 8 8 para fechar esse lado aqui Beleza mano Bora aqui voltar E vamos lá Continuar aqui Beleza Bora lá então Próximo jogo aí Contra o Vancouver Whitecaps É o jogo agora Da semifinal Vamos ver quem passou aqui ó Tá Não sei Tá meio estranho hein velho Não é semifinal isso aqui É semifinal? Porque são 2 de cada lado Ah tá O outro lado É outra conferência Não me engano É outra conferência Então vamos jogar aqui Contra o Vancouver Temos ali em cima Seattle Contra não sei qual outro time Bora aqui voltar E vamos lá mano Para o jogo Mais um jogo aqui Pelos playoffs Agora pela semifinal É isso aí Hora do mata-mata Para valer É ida e volta Temos que aproveitar A vantagem de jogar Em casa hoje Tomar um gol aqui Pode complicar O jogo de volta Então fiquem ligados E chamem o apoio Da torcida E vamos Para cima A gente trabalhou duro E acreditou Que dava para chegar Até aqui Mas agora O foco E a atenção A atenção aos detalhes Também são muito Importantes Um segundo De desatenção E tudo isso Que a gente conseguiu Vai embora Eu acredito Beleza Bora lá então São dois jogos Agora então Ida e volta Vamos começar O primeiro jogo Aqui dentro de casa Não O primeiro jogo É fora É lá em Vancouver No Canadá Se eu não me engano Deve ser no Canadá BC Place Stadium E é isso Bora lá mano Para o jogo Olha uma mensagem Ali no Twitter Velho Do Mains Blazers Alexandre ainda Vivendo a vida louca Alguém tem que chegar nele E explicar a ideia De equilíbrio Entre vida pessoal E profissional Ou o Galaxy Vai ficar pelo caminho Mano Entendi Não estamos saindo Para a balada Pelo jeito Que o cara está falando Parece que estamos Saindo para a balada Saindo para beber Todos os dias Mas não Não estamos mesmo Fomos apenas Para duas festas De todo esse tempo Aqui que estamos Em Los Angeles E Alexander Você ficou entre os Seis melhores Da conferência Então ainda tem chance De ser campeão Com certeza temos Velho Há dois anos Alexander era Um anônimo Agora ele é o novo Garoto propaganda Da Coca-Cola Esse mês em Blazers O cara é meio Um hater Né velho Bora lá mano Para o jogo Beleza Vamos lá Estamos aqui em Vancouver Para Vancouver Whitecaps Contra o Los Angeles Galaxy Vamos lá Vamos jogar centroavante Novamente Agora nossa posição É essa mesmo Sempre no centroavante Camisa 29 Para o Alexander E vamos lá Diretão já Para o jogo Pois hoje Eu quero fazer Esse jogo também Já O jogo de volta Tá então Vambora mano Vai valer Vai valer Tá valendo o jogo Corre Alexander Já recuperou Alexander Colocou na frente Que belo tribo do Hunter Para fazer o chute Defende o goleiro Do Whitecaps Que defesa Que defesa E que jogado Alex Hunter Começa ligado Ligado demais Aqui o Alex Hunter Pode vir o cruzamento Os ardes Mandou ali atrás Jones tentou o passe Tem Hunter Tem Hunter Manda para Hunter Ele domina Vai vir o chute Vai na trave Vai para fora Alex Hunter Começa com tudo Aqui o jogo Olha o chute Colocado A bola bateu lá atrás Deu aquela raspada Na trave Foi para Para o tiro de meta Ou para a linha de fundo Apenas tiro de meta Para o goleiro do Whitecaps Do Santos Vem tocando bola Vem tocando bola Hunter já está ali no meio Pode receber Alex Hunter Ele recebeu Mandou a primeira Basada Deu chute Defende o goleiro De novo Vai pegando Muito o goleiro Do Whitecaps Hunter já pediu Devolveu ali na lateral Ah não estava né Juiz Está de sacanagem Mano Só pode estar De sacanagem Por que não mostra A câmera de lado Não mostra a câmera de lado Porque não estava Mano Não confio Não confio nessas câmeras Não velho Se é para mostrar impedimento Tem que mostrar a câmera de lado Igual essa câmera Que estamos vendo agora Está vendo Los Angeles Zardes Boa bola Agora sim Agora sim E Alex Hunter É doer para perder Olha o chute Gol É do Los Angeles Galaxy É do Los Angeles Galaxy A Dakis Hunter Aí não tem como ele perder Não tem como ele perder Cara a cara com o goleiro Mandou colocada no ângulo Para fazer o primeiro gol Aqui nessa semifinal Um para o Los Angeles Galaxy Zero para o Whitecaps Vem tocando Whitecaps Bolanhas Boa bola Mendesquita Colocou na frente Pode sair o chute Monteiro Com 6 séries Jogando de boa Ali o Whitecaps Gols nesse jogo Seria muito bom Alex Hunter Segurou Feio o passe Eu demorei um pouco Agora Falar dos caras Demorei demais Agora na verdade Já pedi a bola Mas o juiz termina Aqui o primeiro tempo 1 a 0 Para o Los Angeles Galaxy Em cima do Whitecaps Vancouver Whitecaps Bora lá para o segundo tempo Bonito Bonito demais A caída desses caras Manda Hunter Manda Hunter Manda Hunter Recebeu Hunter De primeira Bom passe Passando Segura Volta o jogo Passa errado Agora sim volta no Hunter Deu um 3 dedo Ali para o Santos Tira de lá Zaga Falta em cima dele E o Hunter pediu O Hunter já pediu ali Para bater Pode ser uma ótima chance Agora para o Los Angeles Ampliar Vamos às instruções Por enquanto Nota de boa Fazer o gol também de boa E vencer a partida também De boa Vamos tentar marcar Segura Falta agora Trazemos bastante Falta Então podemos sim Marcar o gol Vamos lá Com calma Hunter Com calma A cobrança Gol É do Los Angeles Galá Alex Hunter Que golaço Que golaço De falta Do Alex Hunter Eu falei mano Eu treinei muito Mas muito mesmo Falta E mandamos aonde No ângulo No ângulo Para fazer o segundo Gol do Los Angeles O segundo gol do Hunter A torcida grita A torcida grita Hunter 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 John Pedro É bem diferente Como ele fala Mas vamos lá Lá vem o Whitecaps Eles querem pelo menos Diminuir o resultado Bolanho Tira bem da marcação Vem o cruzamento Tira Tira de lá Mas com um certo perigo Ali a zaga Apenas escanteio Para o Vancouver Vamos lá para o escanteio Escanteio perigoso Aqui no Vancouver Levantamento Cabeceia Vai para fora Ali o Weston Gigante O Weston Velho quase consegue Marcar o primeiro Para o Vancouver Mas sem muito perigo O cara é gigante Cabeceou mal E a bola subiu muito O cara é muito alto Caraca Bom o Zardes saiu Eu prefiro jogar Sem o Zardes Eu prefiro jogar Com o Giovanni Ali no meio Porque é um meia mais O Zardes é um centro avante Improvisado Da meia Chute da praia Está impedido Eu já tinha visto Ali impedimento O estudante Estava narrando muito Pois Claramente estava impedido Estava muito impedido É essa câmera Que tem que mostrar Qualquer lance De impedimento Tem que ser Essa câmera Aquela câmera Frontal Não serve para Absolutamente nada O juiz deu o que agora Talvez um toque de mão Não tenho certeza Eu sempre ativo Os toques de mão Pois assim Fica mais real Levantamento Tira bem ali a zaga O Galaxy parou Depois do segundo gol O Galaxy parou Só dá o Whitecaps Agora Eles vem tocando bola Laba Mandou do lado Gasal Olha pode mandar Pode mandar Que boa bola Vai enfrentar o chute Tira Tentou o chute Chega ali João Pedro Tira de qualquer jeito Para o lateral É apenas lateral Para o Whitecaps Volta um pouquinho Hunter Obrigado que Vamos tomar nota errada Por isso Mas vamos voltar Para ajudar aqui atrás Foi bem Foi bem Recupera bem Vamos embora Vamos embora agora No contra-ataque O Hunter é jovem Aguenta correria Esse passe não dá Passe errado desse jeito Não dá Lá vem de novo Monteiro Tirando a marcação O chute Tira para fora Fica mais perigoso Agora o Whitecaps Quase eles conseguem marcar E o Los Angeles parou Lá vem o Whitecaps Que boa bola Olha o chute Todo torto Ali um chute Durtado Era mais uma Boa chance O Whitecaps Que cresce aí Nesse segundo tempo Nesse final Do segundo tempo Mas a torcida Vai Vai ali a finalização Do Monteiro Está aí Quase no final do jogo Vamos entrar nos acréscimos Vamos ver quanto Vai dar de acréscimo Por enquanto Não subiu ainda a placa Por enquanto nada Quatro minutos de acréscimo Lá vem de novo o Galax Alex Hunter Segura Puxa Vai vir o cruzamento Que cruzamento Do Hunter Sai ali no soco goleiro Vai dar rebote O rebote é do Whitecaps Monteiro Consegue girar ali Para cima no marcador Mas consegue tomar frente Vamos lá Quem sabe o último ataque Quem sabe o último ataque Mandou o Alex Hunter Chega bem ali A marcação Está aí então Final de jogo Dois para o Los Angeles Dois gols Do Alex Hunter Fora de casa Zero para o Whitecaps Vamos lá diretão Para o próximo jogo Se não tiver acontecido Nem nada Já vamos direto Para o próximo jogo Quem está aqui comigo É o Alex Hunter Do LA Galaxy Alex Seus gols fizeram Toda a diferença hoje Como você se sentiu Depois de uma partida Como essa? Parecia que toda vez Que a bola caía No meu pé Ia sair gol Tem dia que tudo dá certo A defesa não me via E eu fiz gol Para caramba Eu acho que eles vão ter Pesadelos comigo Por um tempão Obrigado Alex Tá bom A gente se fala Ei Hunter Estou playing like a madman Valeu mano Valeu mano Por diferença Que vamos passar aí Para a final Para a final Dessa conferência Aqui na MLS Vero Vamos lá direto Para o jogo Mais um jogo Três jogos Hoje Nesse vídeo Vamos lá Tá valendo Vamos tentar jogar bem É claro Não vamos jogar Para perder Ou nem para empatar Vamos sempre para ganhar Sardes colocou ali na frente Estão segurando Olha o Hunter Estão segurando Olha o Hunter Veio o cruzamento Vai tirar a zaga Tentei ficar ali Onde eu achava Que iria cair a bola Não deu muito certo Recupera o Whitecap Sai para o jogo Vamos lá Quem sabe agora Tem um gol Já o Hunter de cabeça Veio o levantamento Tira de lá a zaga Deu o rebote Alex Hunter Domina Tem dois na marcação Consegue tirar bem Calmou Segurou Vai tentar o levantamento Veio o cruzamento Para as artes Cabeça vai para fora Mas tem um toque ali Um desvio do goleiro É escanteio Para o Los Angeles Galaxy Fica aí de olho Alex Hunter Dois gols Aí na partida anterior E vamos lá Para mais um escanteio Vamos lá Vamos lá Alex Hunter Tem um gigante Aqui em cima dele Vem um levantamento Foi mal agora Muito fechado Tira de lá o goleiro Deu o rebote Zard Segura Pode mandar atrás Vem um chute De novo Só deu Los Angeles por enquanto Vai trabalhando O goleiro do Whitecaps Outro escanteio Se mexe ali Alex Hunter Vem um levantamento Tira ali no primeiro pau Vai dar rebote Já pediu Alex Hunter Já tirou bem na marcação Vai tentar o cruzamento Tira de lá de novo O Parker A Blitz Olha a Blitz Olha a Blitz Que está fazendo Los Angeles Vem de novo Alex Hunter Segurou Bom passo Lateral Do Santos Tenta o cruzamento A bola não passa Zard Tira de la zaga Eu não entendi o porquê O Zard Não foi pra bola Não tinha impedimento Eu não entendi Agora o Zard O Zard É um cara bem estranho Lá vem o Whitecaps Bolandes Vem um chute Bateu ali no Vandamia Escanteio ali Para o time do Vancouver Um jogo mais cruncado Nesse comecinho Mais equilibrado Bem mais equilibrado Que foi lá no Canadá Vamos lá Escanteio lá Vem o Vancouver Não acredito ainda Levantamento Muito aberto Acabou dando certo O Gasal Segura Consegue o giro Chute Lá pra fora Nem o zagueiro Nem o goleiro Acreditaram que a bola Iria para o gol O goleiro ficou apenas Um golpe de vista Não teve desvio nenhum Recebeu o Alex Hunter Tem Zard na frente Tem um passe para a Zard Não vai chegar Tira de lá Meio estranho ali A zaga Opa Quem tirou foi o zagueiro Quem pegou foi o goleiro Então deveria ser recuo ali O juiz não teve Essa interpretação Então final de primeiro tempo Primeiro tempo Muito disputado Muito truncado Aqui o jogo O Los Angeles tem 2x0 Na frente Dando para aquele agregado O que é possível Do resultado É o Vancouver Eles tem mais pra cima Vamos lá Vamos para o segundo tempo Para ver se pelo menos Tiramos aqui o zero Do placar Quem sabe agora Alex Hunter Recebeu Segura Vem o passe Ali na lateral É para dominar E cruzar Alexandrino Cruzou Chega ali no solo goleiro Vai dar rebote Do Santos Perdeu ali no Na disputa Na dividida Com o jogador Do Vancouver Ele sai jogando Vira o jogo Vai embora Com o Williams Mandou ali no meio Vem o Mesquita Recuperou Recuperou Manda para Hunter Segura Sardes Alex Hunter Espera passar Que boa A bola do Alex Hunter Vem o cruzamento Para o Alex Hunter E tira de lá Harvey É escanteio ali Para o time do Los Angeles Vamos às instruções Aqui Por enquanto A volta ok Temos que fazer Mais um passe Claro Vencer a partida No totalmente errado Conseguiu recuperar Mandou para Hunter Quem sabe agora Olha o chute Na trave Na trave Olha o chute Do Alex Hunter A bola parece Que não vai entrar hoje Chegando aí Ao final do jogo 90 minutos Vamos entrar Nos acréscimos 2 minutos Apenas de acréscimo O Los Angeles Galax vai chegando A final da conferência Quem sabe Mais um ataque Alex Hunter Recebeu Passou na lateral Está aí Então Final De jogo O Los Angeles Galax jogou Com regulamento Debaixo do braço Não tomando Tanto risco Não atacando Tanto Jogando tanto No ataque Para não levar O contra-ataque 0 a 0 Placado agregado 2 a 0 Para o Galax Esse índio se classifica Para a final Aqui Da Major League Soccer De uma das conferências E bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like O favorito do vídeo Se você gostou E para ajudar A divulgação do canal Se inscreva Caso você é inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí Tchau